Obrigado. Obrigado. Agora, vamos esperar mesmo um pouquinho, né? Aí a gente vai mais amigos conectando. Toma um pouquinho. Professora. Oi. Qual o pai, né? Quem me chama? Peraí. É, o pai do Heitor. Oi. O pai do Heitor. Por gentileza, após a aula, será que a gente poderia conversar depois? Eu tô com a Thaís também, a mãe dele e tudo? Pode, pode sim. Tá. Não, a gente só queria tirar umas dúvidas em relação ao Heitor, assim. Ah, tranquilo. Pode sim. Tá, Jair. Muito obrigado, viu? Imagina. Tchau. Pedro, aqui. Ô, Lindo, desliga lá. Pronto. Vamos fazer a chamada. Vamos lá na outra aula, né? Porque essa é a aula de arte. Então, quem eu chamar? Pronto. Primeiro a chamada. Peraí. Primeiro a gente vai fazer a chamada e depois eu aprofalo a página, tá bom? Então, a gente vai fazer a chamada. Quem eu chamar vai falar presente. Não esquece de abrir o microfone. Beatriz. Tá? Davi. Microfone, Davi. Desabrita o microfone pra você falar presente. 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 Eduardo. Eduardo. Presente. Heitor. Heitor. Presente. Manuela. Presente. Miquel Cascais. Miguel Cascais. Presente. Miguel Peirós. Miguel Peirós. Presente. Miguel Morotti. Presente. Helena. Presente. Pedro Vitor. Pedro Vitor. Cadê, Luan? Eu não sei o dedo, eu já senti a interpretação. A gente vem... Fala presente. Fala presente. Pedro Vitor. Tá aqui, já. A gente não sabe. É. Pedro Vuki. Presente. Rafael. Rafael. Meu Rafa. Presente. Paulo. Presente. Thomas. Presente. Vitor. 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 Pedro Henrique. Muito bem. Então, nós vamos começar a nossa aula de arte. E... Eu vi, Pedro. Nós vamos começar a nossa aula de arte agora. Vocês vão abrir a apostila na página 4. Arte. É cinza. Cinta no mundo. Essa página aqui, ó. Prô. Oi. Em qual livro? Prô, já sei. É no livro didático. O livro mais grosso, tá? Vou compartilhar a tela com vocês agora. Prô, já sei. Tá bom. Azul. Começa. Pera aí. Azul, Prô. Não, Vitor. É cinza. Ih, Azul. É que é página. Quatro. Um. Tchau. Obrigado. Então, você tem a leitura? Pro é... Aqui, ó. De que serve a obra? É a página 4 de Arte. Arte, né? Olha lá, vamos lá. Neste capítulo, você vai experimentar, remover com os animais e conhecer obras de arte inspirada neles. Também vai brincar com o povo do animal secreto e criar sua própria máscara animalessa. Então, lá na página 4, a gente tem a nossa primeira aula de Arte, certo? No ouvir, né, Victor? Desculpa. O seu microfone está desabilitado. É o meu irmão do animal. Olha lá, então. Observe a obra a seguir. Você conhece todos os animais que estão aí nesse jardim? Não. Olha lá, quais são esses animais? O que vocês veem aí? Eu vejo... Vai falando o que vocês veem. É o vaca, cachorro, poxa, passarinho, anjinho, 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 anjinho... Fala de novo. O urubu... O urubu... O urubu... O urubu parece muito com uma pessoa. Porque o urubu... O urubu está morando numa casa. O urubu está morando numa casa? Olha lá, vamos lá. Vamos lá ver os animais que temos aí nessa figura. Então, vocês falaram cachorro, gatinho, tem pavão, tem peru, tem cavalo, leão, cervo, ovelha. O que mais? Vaca. E lá atrás, ó, bem pequenininho. Tem onça. Veado. 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 O que mais? Leão. Leão. O lagarto. Gato. Tem gato, tem passarinho, tem lagarto. Tem lagarto. Tem lagarto. É isso mesmo. Tinha grila no fundo. Tem bastante animais aí, certo? Claro. Tem leão. Tem leão. Você tem algum... Ó, agora, peraí que agora eu vou falando dos nomes e vocês vão falando, tá? Você tem um animal de estimação? Converse sobre ele com os seus colegas. Então, eu vou começar... Não! Eu vou começar pela ordem que aparece aqui pra mim. Um de cada vez, a prova vai perguntar, tá? Pode deixar aqui, eu desabrito o microfone pra vocês falarem. Milena. Milena, a você. Você tem algum animal de estimação? Não. E você gostaria de ter um animalzinho? Qual animal você gostaria de ter? Um cachorro. Um cachorro? Então, tá bom. Eu tenho... Eu tenho um animal de estimação. Eu tenho um cachorro. Ele chama Niki. Manuela, você tem animal de estimação? Não, mas... Eu tinha um, só que ele morreu. Era o Ked. Era cachorro? Sim. É? E você gostaria de ter outro? Não. Não? Não gostaria de ter outro, não? Não. Rafael, sua vez. Rafa, você gostaria de... Você tem animal de estimação? Não. E você gostaria de ter? Gostaria. Qual animal você gostaria de ter? Um cachorrinho. Um cachorrinho. Heitor, sua vez. Você tem animal de estimação? Não. E você gostaria de ter? Sim. Sim. É que legal. Eu queria ter um cachorro, mas a minha mãe não gosta de gato e nem de cachorro. O que fala com a professora? Heitor, qual animal você gostaria de ter? Fala. Sem vergonha. Vai, fala o que você falou. Pode falar. Você não tem vergonha. Começa com a letra L que você falou. Hã? Ele falou que começa com a letra L. Fala, Heitor. O que é? Léão, você gostaria de ter um leão? Não. Nem tanto. É mais calminho. Fala aí. Leão. Fala aí, leão. Mas fala com a professora aí. Fala. É lagarto. É lagarto. Você gostaria de ter um lagarto? Muito bem. Aí, está olhando? Vitor, sua vez. Vitor, você tem animal de estimação? Eu? É. Eu já falei. Então, mas você falou antes de chegar a sua vez. Fala agora. Ah, não sabia. Eu não sabia. Vai, fala. Vitor, você gostaria de ter um animal de estimação? Sim. Qual? Qual animal você gostou? Assurro. Assurro. Miguel Morote. E você? Eu tenho. Você tem? Qual animalzinho você tem? Cida. É um gatinho. É um gatinho. É um gatinho. Como que é o nome dela? Cida. Cida? Ah, que legal. Davi. Eu sabia. Davi, sua vez. Você tem animal de estimação? Você tem animal de estimação? Não. E você gostaria de ter? Sim. Qual que você gostaria de ter? Um gatinho. Um gatinho. Pedro Henrique, sua vez. Você tem animal de estimação? Sim. Sim. Qual animal você tem? Eu tinha um cachorro de estimação. Ah, não. Agora, Pedro Henrique. Tô. Você tem animal de estimação? Não. Qual que você tem, Pedro Henrique? Ah, você não tem? Não. E você gostaria de ter? Eu queria ter dois. Qual? Um cachorro, um filhote e um hamster. Você ouviu, né? Queria doente. Tá bom. Eduardo, sua vez. Eduardo, você tem animal de estimação? Não. E você gostaria de ter? Sim. Qual que você gostaria de ter? Um cachorro. Um cachorro. Miguel Queiroz, você tem animal de estimação? Não. E você gostaria de ter? Qual que você gostaria de ter? Cachorro. Um cachorro. Thomas, você tem animal de estimação? Tem. O que você tem? Um gato. Um gato e um cachorro. Qual é o nome deles? Garfield. É o gato. Garfield. Aze. É o gato. Maia. É a cachorra. Nossa, você tem três, então. Que legal. Miguel Cascais, você tem animal de estimação? Sim. E você gostaria de ter? Mas tem que ser os dentro de casa ou todos? Não. Eu quero saber se você tem algum pet na sua casa, algum bichinho de estimação. O que você tem? Eu tenho um cavalo que mora lá no pastor do meu tio. Nossa, que legal. Duas cachorras. Duas cachorras. Como chamam suas cachorras? Primo e Dono. Que legal. Pedro, Vitor, sua vez. Você tem animal de estimação? Não. E você gostaria de ter? Sim. Sim? E qual que você gostaria de ter? Eu quero ter um cavalinho. Ah, você quer ter um cavalinho. Mas você não mora em apartamento? E onde você vai cuidar do cavalinho? Nela sacada. Nela sacada. E, Lu, se prepare, hein? A gente tá na luta aqui pra tocar num cachorro, mas tá difícil. É. Paulo, sua vez. Você tem animal de estimação? Paulo? Não. Você gostaria de ter? Sim. Qual animal de estimação você gostaria de ter? Um gato, um cachorro e um pintinho. Nossa, coitada da Cintia. Um gato, um cachorro e um pintinho. Daí o pintinho ia ter um filho e ia ser outro pintinho. Nossa senhora. Depois ia ter o pintinho. Ia mesmo. Coitada. Depois ia ter outro pintinho, depois ia ter outro pintinho. Depois ia ter outro. Ia ter que alugar um apartamento só com os bichinhos de estimação do sal. Olha lá, primeiro ano. Então, todo mundo que tem bichinho precisa cuidar deles, né? A gente pode só ter o bichinho e deixar eles largados? Não. Não, ele precisa... Ô, tia. Oi. A minha gata morde. A sua gata morde? Ela é brava? Tem que dar comida pros animais. Quando que a gente não dá comida, ela morde. Ela morde? Ô, tia Jaque. Oi. A minha gata morde. Um dia eu fui na casa do Miguel Morotti e eu fiz carinho no gato dele. E ela te mordeu? Não. Ai, que bom, né? Então, olha lá. Quando a gente decide ter um animal de estimação em casa, a gente precisa cuidar dele. Ele precisa comer, ele precisa beber água, ele precisa passear, Ele precisa fazer as necessidades dele, seja no tapetinho, dentro de casa ou na rua. Lembrando que a gente tem que recolher a sujeirinha que o bichinho faz na rua ou em outro lugar que a gente levar ele. Então, não é brincadeira ter um bichinho de estimação, né? A gente precisa cuidar deles, né? Assim como vocês precisam de cuidados, o bichinho de estimação também precisa de cuidados. A página 5... O animal tem uma fraldinha pra fazer o xixi. Tem animal que tem fraldinha, é isso mesmo. Ó, a página 5 é lição de casa. Então, vocês vão fazer essa lição de casa depois. E lá tá pedindo pra pesquisar outros animais que mudam de tamanho. Compartilhe suas descobertas. Na próxima aula de arte, eu quero que vocês, quem puder fazer a impressão, quem não puder fazer a impressão, só anotar o nome desses bichinhos que tá pedindo na pesquisa, tá? Pode anexar a folha na página 5. Então, olha lá. A nossa... Em artes, a gente vai aprender sobre os animais. Saber dos cuidados. A gente vai ver alguns animais inocitados. A gente vai fazer uma máscara bem legal. Eu espero que a nossa aula tenha voltado já ao normal, né? Que a gente esteja na escola no dia da confecção dessas máscaras. Senão a gente vê um jeito de fazer tudo. Não, ainda não. Calma aí. Tô concluindo ainda. Então, a gente vai ver mais sobre os animais. A gente vai ver que tem animal que muda de tamanho, né? A gente não cresce. Tem animal que cresce também. Ó, que nem o cavalo. O cavalo, quando ele nasce, ele não é do tamanho adulto. Ele nasce filhote. E aí ele vai crescendo, ficando grande. O Miguel Cascais tem um cavalinho que mora lá no pasto do tio dele. Porque onde ele mora não dá pra cuidar do cavalo, né, Miguel? É, então é difícil. A gente precisa cuidar desses bichinhos. Ele era preto e depois ficou branco. É? Ó, mudou de couro o cavalo dele. Então, a gente precisa cuidar desses bichinhos. Com muito amor e carinho. Assim como a gente é cuidado, não é? O papai e a mamãe cuidam do amor e carinho. O meu era marrom claro e ficou marrom escuro. Ah, então. Então, a gente... O seu, seu gato? Prô, mas é difícil cuidar do cachorro. Prô, é difícil cuidar do cachorro porque a família dá comida. Tem que trocar ele. Eu já voltei o gato. Levar pro bilhão otário. O que você tá falando? Não, levar... Levar... Como um médico. Não, um... Que eu sou, não é mesmo? O veterinário. É, no cenário. Precisa levar mesmo o bichinho. Assim como a gente precisa de cuidado, os bichinhos também precisam de cuidado, né? E a minha avó, a minha avó levou a maia pro bilhão otário pra cortar as unhas dela. Tá muito arranhada. Porque ela pula, ela pula, ela pulou, caiu, caiu, caiu de bunda no céu. Ela machucou, caiu, até chorou, eu acho. A avó dele, a avó dele, que é uma cachorrinha que pulou no irmão dele. Então, primeiro ano, a gente só vai fazer a introdução hoje da nossa aula de artes. Coloca a data na página 4. Eu não vou... Coloca a data na página 4. Eu vou mandar a lição de casa, então, lá no WhatsApp. É a página 5 de arte e a página, peraí, deixa eu só confirmar aqui, de matemática. E uma página de matemática no livro de atividades. Só um instantinho, tá? Na página de... É a página 32 de matemática. O exercício de matemática do livro de atividades, vocês vão precisar jogar em família. Era pra ser feito em grupo, né, na escola. Como a gente não tá tendo... Tá em isolamento social, a gente não consegue fazer. Então, eu mandei lá no semanal as orientações. Esse jogo é um joguinho bem legal pra gente aprender mais sobre o dinheiro. Não tem ganhador, né? É mais pra interação. A Pro vai mandar lá no WhatsApp agora, tá bom? Pessoal, a gente termina a nossa aula aqui. Beijinhos pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Oi, Miguel Pascais. Tchau! Tchau! Ah, eu tô tirando foto de vocês fazendo atividade. Tchau! Tchau! Tchau, gente! Até amanhã! Tchau! Tchau! Tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado, professor. É, aí só você entra, tá bom? É o mesmo link, tá bom? Tá jóia, então. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Quer ser? Disse? Tchau, gente. Até amanhã.